Fala pessoal, mais uma semaninha de Cafra News com o Fox e com o Rufio. Agora você vai ter que aguentar esse trio, não tem como. Não tem jeito. Mas a gente queria começar com uma introdução, mas a gente pensou em direitos autorais. Mas a gente viu um gif muito interessante no fórum. A gente queria, ó, parabéns. Pra quem fez aquele gif ficou muito bom. A gente fica de olho nas interações do fórum, nos memes e nos gifs, e a gente queria começar com aquilo. Só que música, direito autoral, não rolou. Enfim, pessoal, vamos começar falando dos itens e dos recados primeiros. Itens. Itens. Então vamos falar com o Rufio sobre os itens. Então, essa semana serão dois itens visuais. Um item que é um sobrepelha de gatinho. A gente tá lançando uma sequência de itens pro meio, né? E aí esse é o terceiro item que a gente já tá lançando. Vocês vão gostar. E o segundo item é um fone de ouvido de carneiro. É bem diferente do que a gente já lançou. E eu acho que também é uma ótima personalização do seu personagem. É isso, gente. Obviamente a gente vai ter muito mais coisa, né? Só que não damos spoilers por enquanto. Amanhã também começam os eventos de aniversário. O Level Up tá comembroando 13 anos de existência, de vida. Então fiquem ligados que a gente vai colocar tudo direitinho lá no post, no fórum amanhã. Entre 8 e 8h30 da manhã. A gente também, nós vamos providenciar a compensação pra vocês também do período de instabilidade que tivemos no começo de maio, tá? Ao longo dessa semana. Então vocês vão poder conferir a lista de itens que todos que logaram no período vão receber também no tópico amanhã. Então entre os itens a gente tem o manual de campo, aquelas coisas que a gente costuma dar como compensação. Tem também o diário de aventura. Então não esqueçam. E uma outra coisa, a gente teve um probleminha na última manutenção que foi a Gravity, ela colocou o sistema de navegação erroneamente, né? Esse sistema é aquele que indica pro seu personagem onde tem que ir quando você tá numa quest, onde fica determinado NPC. Então assim, eles colocaram, nós não percebemos, a gente acabou abrindo o jogo dessa forma. Então a gente teve que fazer uma manutenção rapidinha pra remover. Porque esse sistema, ele tá no Sakrai, que é o nosso servidor de testes, a gente tá testando. E em breve a gente vai lançar esse sistema. Porque esse sistema, ele é pré-requisito de episódios futuros, como o Old GH e Heroes Trail Part 3. Então a gente tem que correr com ele também, lançar ele antes de lançar esses episódios também. Mas eles estão ainda, a gente tá em fase de teste. Então tem vários bugs que a gente já reportou pra Gravity e eles estão corrigindo. Então por isso que a gente queria deixar, mas a gente não poderia deixar ainda. Porque a gente tá em fase de teste e corrigindo os bugs ponto a ponto com a Gravity. Então vocês precisam esperar mais um pouquinho. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, ele tá no ar. Exatamente. É isso? Acho que é isso. De Corito? Lembrando que a gente tá terminando o mês de junho. O mês de julho é mês de férias. E a gente tem muita coisa boa vindo aí. Então fiquem calmos com as próximas semanas. É isso aí, gente. Então a gente fica por aqui hoje. Até a próxima semana. Acho que é isso. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti